Saudações e amor, eu, Arcanjo Metatron, estou aqui agora para apoiá-lo em nossa jornada, para explorar o medo. Convido você a inspirar profundamente neste momento e depois prender a respiração o máximo que for possível. E depois, claro, expirar e respirar normalmente. Quando você prende a respiração, é isso que ocorre quando você sente medo. É como se você estivesse prendendo a respiração para que seu corpo não pudesse funcionar da maneira que é capaz. Mesmo sua mente e emoções não podem funcionar. Eles não estão experimentando o fluxo de energia e a força vital em todo o seu ser. Também é mais difícil experimentar as vibrações divinas fluindo através do seu ser. Quando você está vivenciando ou se envolvendo com o medo, é como se você tivesse pressionado o botão de pausa e ficasse suspenso nesse espaço e tudo tivesse parado. Agora é claro que o seu corpo continua a funcionar e você continua a viver. Sua mente e suas emoções também continuam a funcionar. Porém, é como se estivesse trabalhando com menos energia, menos nutrição, menos apoio. Imagine se você está mantendo o medo em diferentes partes do seu corpo e do seu ser. Essas partes do seu corpo e do seu ser estão lutando. É como se eles estivessem funcionando com bateria fraca. Eles estão se esforçando para sobreviver. Não é meu propósito o chocá-lo ou causar desânimo ou processo de pensamento. Desejo simplesmente encorajá-lo a reconhecer o poder que o medo tem sobre o seu corpo e o seu ser. Temos a energia oposta ao medo, que é o amor. O amor ajuda você a prosperar, a ter sucesso, a se sentir nutrido, a acessar a energia da força vital e ser cercado por vibrações divinas. E isso o incentiva a viver plenamente na Terra. A maioria dos seres na Terra experimenta tanto o medo quanto o amor. Às vezes quase ao mesmo tempo. É possível manter dentro do seu ser o medo e o amor e mudar de um para o outro. Pode parecer natural. Você pode nem reconhecer o medo. Você pode nem reconhecer o amor, porque está muito acostumado com essas energias. É interessante quando você sente medo. Você pode permitir que o amor seja o remédio de cura. Mas para que o amor entre plenamente em seu ser e seja totalmente aceito, é necessário primeiro aceitar o medo. Quando você experimenta o amor, o amor do Criador, fluindo através do seu ser, é natural que o medo possa surgir, porque o amor está encorajando você a ir além dos limites e fronteiras. E assim os medos surgem automaticamente, para serem limpos e reconhecidos. Se você ignorar os medos ou empurrá-los para o lado, então você se permitirá existir dentro do amor. No entanto, ainda há medo presente, talvez por baixo, talvez escondido. E assim você não é capaz de se envolver totalmente com a vibração do amor. Há uma necessidade de sentar-se e aceitar o medo, a fim de experimentar maiores vibrações de amor. O medo pode ser avassalador, pode causar vários sintomas. O amor também pode ser opressor, pode parecer demais, pode empurrá-lo além dos limites e limitações. De muitas maneiras, o amor sempre ativa o medo, que precisa ser liberado para que um amor maior seja experimentado. Ao compartilhar isso com você, eu, o arcanjo Metatron, desejo encorajá-lo a perceber que o medo e o amor quase andam de mãos dadas. Eles estão ajudando uns aos outros, eles são amigos. O medo permite que o amor esteja presente, se você assim o desejar. O amor permite a oportunidade para que os medos surjam, para que sejam estourados como se fossem bolhas, para que um amor maior seja experimentado. A única parte negativa deste relacionamento, vocês poderiam dizer, é se vocês estão sentindo medo, mas são incapazes de invocar as vibrações do amor. Se você for capaz de invocar as vibrações do amor e estiver disposto a enfrentar o medo, a reconhecê-lo claramente, a ver como ele está impactando o seu ser, como está impactando a sua mente, a receber pelo menos uma mensagem do medo, a obter a compreensão, então você sempre estará realmente em um espaço de amor. Vocês só estão realmente em um espaço de medo quando não estão dispostos ou não são capazes de invocar a vibração do amor, ou não estão dispostos ou não são capazes de enfrentar o medo e entendê-lo. Se você estiver disposto a fazer isso, estará sempre experimentando o amor. Você está sempre existindo na vibração do amor. Mesmo que esteja sentindo medo, isso significa que existem oportunidades de crescimento, a cada momento, de desenvolvimento espiritual, de insights, de iluminação. Você pode desejar reconhecer que é sempre um ser de amor, resolvendo medos, liberando, dispensando medos. isso os coloca em um lugar de poder, onde mesmo quando vocês estão vivenciando o medo, por menor ou grande que seja, vocês estão em um espaço de poder, sabendo que podem resolvê-lo e continuar a existir no amor. A maior compreensão é, na verdade, não temer seus medos. Se você está disposto a amar seus medos, enfrentá-los, estar com eles, compreendê-los e deixá-los se dispensar. Você está amando seus medos. Você está em um espaço de poder e crescimento. Os medos sempre virão à tona, mesmo quando você incorporar o maior volume de amor que já incorporou. Você ainda pode sentir medo, mas o medo se tornará parte do seu relacionamento com o amor. Quase como um amigo que você sabe que retornará. Mas quanto mais você estiver disposto a estar presente com seus medos, menos esse amigo retornará. É hora de explorar quaisquer medos que surjam em sua consciência. Dar-lhe seu tempo e seu espaço da mesma forma que faria se alguém que estivesse magoado ou chateado viesse até você. Você daria a eles o seu tempo e os ouviria, mantendo o objetivo de apoio e transformação. Não existe realmente uma maneira definida de lidar com seus medos. O maior insight que eu, o Arcanjo Metatron, posso compartilhar com você é seguir a sua intuição. Quando você estiver experimentando o medo, quando estiver reconhecendo-o, sente-se com ele e ouça-o. o que sua intuição o orienta a alcançar para dissolver totalmente esse medo. Você é um ser poderoso e sabe exatamente como resolver o medo. Eu sou o Arcanjo Metatron e estou presente para ajudá-los. para eu estar Eu sou o Arcanjo Metatron e entran para eu estar e se vê ou... para eu estar Obrigado.